Celúrico da Beira acolheu neste sábado mais uma edição do Mercado de Produtos da Terra, organizado pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de São Pedro. No mercado que decorreu na Praça Sacadura Cabral, foram comercializados produtos hortícolas, produtos artesanais e todo o tipo de doçaria tradicional. O passado e o presente uniram-se para dar a conhecer à população que é possível encontrar nos produtos de hoje, salvaguardando todas as questões de higiene e segurança, os sabores de antigamente, que mais do que uma lembrança fazem parte do nosso património cultural. Apesar do tempo acinzentado, os poucos expositores tentaram dar a conhecer os seus produtos às pessoas que iam passando pela Praça Sacadura Cabral. Esta ceisinha de mata, um bolinho seco, mas que se a gente pateia e as coisas, que têm um bom bom antecedentes. O nível do antecanado, que tem umas folha aqui, minhas feitas em Eva, só umas caixinhas de segunda saia, só que está aqui. Oi, estou a vender os furosos, um pouco caseiro. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. É a primeira vez que está aqui a participar nesta iniciativa. Com esta iniciativa podemos encontrar neste mercado de produtos da terra, excelentes produtos agrícolas do saria tradicional, que são indispensáveis a uma alimentação saudável e nos permitem desfrutar de uma boa gastronomia. É bom, acho que é bom para a terra, não é? Acho que foi uma boa ideia do presidente da junta, fazer uns bocadinhos, porque a gente sabe os vistos, as pessoas sabem que a gente fazemos essas coisas, particular, não é? Para quem quiser encomendar. Eu acho bem, só que as pessoas não compram, isto está tão mal, não é? A vida está, mas as pessoas também não têm dinheiro, mas acho bem que comprem o nosso produto português, o produto caseiro. Acha que estes mercados de produtos da terra são necessários para promover o que tem de melhor celúrico da beira? Sim, com certeza que sim. É pena é as pessoas não oferecerem mais. Mais uma vez, celúrico da beira promove o que tem de melhor neste conselho. Para o próximo mês, o mercado de produtos da terra será no Largo de São Pedro.